Música Bem vindos a mais Chupa do Presto No episódio de hoje eu vou falar mais uma vez sobre quadrinhos nacionais Já é o terceiro programa seguido Acho que o próximo mês, lá pra março Eu vou dar um tempo, pegar outras obras Outros quadrinhos que eu também gosto Mas achei legal falar Voltar a esse tema dessa vez Porque eu peguei três revistas Que eu comprei agora recentemente Naquele evento lá na biblioteca de Campinas E que eu gostei bastante Inclusive são três revistas Que tinham tanto pra falar Que eu acho que vou falar menos Porque senão o vídeo ia ser enorme E a resenha mais específica vai estar lá no Tapioca Mecânica Escrita E vocês leem a resenha vai ser um pouco melhor Mas eu estou querendo falar sobre Cramunhão e o desencarnado de Nilo Parra e Gilmar Machado O outro é Justinho Que é do Ruiz Vargas Essa aqui é só a capa Que na verdade é um pôster enorme Que vai abrindo várias partes Um trabalho muito legal de design gráfico A revista sem a capa é essa Toda preta que também fica muito legal E Monstruário volume 2 Fechando o arco aberto Acho que foi em 2018 Foi o primeiro volume Ano passado No final do ano saiu esse segundo volume Do Lucas Oda e do Mário Cal Vou começar com o Cramunhão Ele foi lançado com o apoio do Governo do Estado Aquele projeto Aquela verba do PROAC E olha só um pouquinho da arte Ele vai tratar sobre um tema bem legal São três histórias de horror Algumas com um pouco de humor Algumas com uma viagem mais filosófica Mas todas são Tocam no tema do horror E aqui o que vai ser discutido Vai ser a morte Que para muita gente é considerado o fim Para outras pessoas é considerado Uma porta de entrada para uma segunda vida E aqui a gente vai ver uma pessoa Que tentou fugir a todo custo Da morte Vendendo a sua alma E depois fugindo do próprio diabo Que é chamado de Cramunhão Aqui a história já começa Com o Gilmar mostrando Toda a sua capacidade de alteração de realidade O Gilmar é esse com a barba branca Ele é o desenhista Então essa introdução está ele E o Lilo Parra discutindo Sobre o que vai ser a revista E qual vai ser o traço E o Gilmar fala que ele Pode alterar a realidade Porque ele é o detentor do pincel Mas na história mesmo A gente vai acompanhar Maria Isabel É uma garota que volta para casa Depois de 20 anos Afastada Ela estava morando em São Paulo Morando na cidade grande Isso aqui tudo se passa em várias cidades Do estado de São Paulo Que tem no traço do Gilmar Que é mais Mais característico Não é realista Mas ainda assim Ele é super identificável Cada uma das cidades Por onde passa A Maria Isabel Ela volta para Entre Rios Uma cidadezinha no interior E ela vai dar o último adeus Para o seu avô Que tinha acabado de morrer Mas chegando lá Ela vai descobrir que Todo morto Tem um monte de esqueleto no armário E vai desenvolver Toda uma narrativa De vários desenganos Onde eu gostei bastante Do desenvolvimento Da trama Do desenvolvimento Dos personagens Existe todo um Recurso Mnemônico Da memória Do irmão Do morto Que tem um problema De Alzheimer Mas é através Das memórias Desse irmão Que a gente descobre Um pouco mais Sobre A trama da história Sobre A relação Desses dois Desses dois personagens E dos seus netos E isso pelas figuras Dos dois primos A Maria Isabel E o Odilon Que acabam libertando O Cramunhão Que estava preso Numa garrafa E tem várias metáforas Aqui que são Trabalhadas Desde a memória Servindo Como A detentora Da continuidade Da vida As pessoas Os mortos Eles vivem Através da memória Dos vivos Se o morto Continua vivo Através da memória O que é Uma pessoa Com Alzheimer Que passa Pelo processo Do esquecimento Durante a vida É uma ideia É uma ideia Bem louca Que eu achei Bem interessante Ainda tem Outras metáforas Uma ponte Que é destruída Por causa De uma tempestade Essa ponte Que é reconstruída No final da história Ela também pode ser tratada Como A relação De rememoração Do passado Uma ponte Do passado Com o presente Através da memória São vários Vários subtextos Bem interessantes Além de uma história Super divertida E engraçada Desses personagens Com um sotaque Super forte Caipira Bem caracterizado No texto Apresentado Além disso aqui Outro recurso Que eu achei Bem engraçado São duas velhinhas Aqui está no Velório do Alcebiades E as duas Velhinhas estão Rezando a ave maria Mas a reza É tão automática Que elas conseguem As palavras Da reza Perdem significado E elas conseguem Conversar Por cima De tudo isso E a gente Ainda tem Várias cenas Pós-extras Pós-créditos Que é simulado Com esse texto São dois pós-fácils Um texto Do Lilo Parra E do outro Lula do Ferreira Que vão emular Esses créditos De filme Que vão passando Eles falam Sobre a história Sobre a relação Deles Com Tudo que foi Tudo que se passou E aí Entre um texto E outro A gente tem mais Historinhas Do que acontece Depois Bem legal Com esse Traço do Gilmar Super expressivo Ao mesmo tempo Que ele é Ele é simples E para algumas pessoas Pode até causar Estremeza Olha aqui Um pouco maior Os dois Personagens Tanto o Lilo Quanto o Gilmar Que estavam lá No começo da história E ele lembra muito Uma ideia de cordel Um desenho de um cordel Pelo menos Me fez essa Essa ligação Representando justamente A Essa ideia folclórica Do demônio Mas do demônio Aqui Brasileiro Aqui um pouco mais Sobre o desenho E aí acaba a história E eu deixo O fim Fim da história Para vocês lerem Bem legal E esse foi Cramonhão desencarnado Vamos rápido Agora para Justine Justine é uma história Que é Exclusiva A arte e o roteiro Do Do Ruiz Vargas Ele tem um desenho Bem diferente Ela vai remeter muito A A xilogravura Então de certa forma Até Tem um paralelo Com o cordel Do Gilmar Mas com outra técnica Com Traços carregados Desenho bastante Rabiscado Não tem muita Profundidade Mas esse Esse traço Carregado Ele vai definir Tantos contornos Como contribuir Na Na ambientação Do cenário Bem legal Uma Uma história Mais pesada Que é Mais um Horror pessoal A gente vai acompanhar Uma garota Ela vive Solitória Conversa com seu bichinho De pelúcia Trata o bichinho De pelúcia Inclusive como um filho No meio da história Ainda aparece uma arpia Tem uma cobra A arpia e a cobra Elas lutam pela sobrevivência E tudo De forma Bastante onírica A história Se passa Como se fosse Talvez não um sonho Mas mais um Um pesadelo Por causa disso Ela também é aberta Várias interpretações A garota solitária Ela é Bastante infantilizada Ao longo da narrativa E a gente percebe Que não é bem Um mundo pós-apocalíptico Mas talvez a gente está vivendo A mente fragilizada De uma pessoa Que sobrevou vários abusos Durante a infância Durante a adolescência Durante a vida adulta Ela é uma garota Que está juntando as peças Da própria alma Para continuar sobrevivendo A própria luta Da arpia com a cobra Vai mostrar bem Essa luta Essa briga do abusado Com o abusador Como que essa pessoa abusada Consegue se sobrepor Contra seu captor Bem legal Logo no início Um pouquinho Antes de começar Na verdade A gente tem umas palavras Do Ruiz Aqui indicando Algumas músicas Sobre Que ele sugere músicas Para você ouvir Enquanto está lendo Essa história Então vai de Cavalgada Das Valkírias Passa por Chico Buarque Jimi Hendrix Encerra com Led Zeppelin E Oba E Acaba sendo Uma viagem Completamente Multicinestésica Através de vários sentidos Não todos Mas vários sentidos A visão A audição E isso Formando todo um cenário Bem interessante Que Ele acaba sendo Bastante pesado Pelo Pelo texto Que está sendo Trabalhado Gostei Também É uma outra História Bem interessante Vou terminar Com o Monstruário Do Lucas Oda E do Mario Cal Aqui saiu Pelo selo Da Jupatim Primeiro volume Já saíram Na verdade Dois volumes Um primeiro Contando o início Dessa história Uma edição Extra Que se passa No mesmo universo Uma revista Um pouco menor As duas Eu já falei Aqui no canal E aqui finalmente A gente chega Para a conclusão Do Monstruário O primeiro volume Ele mostra Os principais elementos Desse universo E nesse segundo Vai focar principalmente Nesse mergulho da mente Da protagonista Que é a Lúcia Drummond Uma garota Que trabalhava Num departamento Do governo Que registrava Os monstros Das pessoas Nesse universo Todas pessoas Têm seus medos Personificados Não Mas Materializados Em monstros Esses monstros São registrados Eles são escolhidos Em determinado momento Da sua vida Me lembrou Agora que estou vendo Naquele Bússola Dourada In Dark Materials His Dark Materials Que é o seriado Agora que está saindo Mas Que teve o livro Do Felipe Puma E teve o seriado Teve o filme Nos anos 2000 Então me lembrou Essa relação Da alma E a pessoa Sempre Na forma de um animal Aqui Ao invés da alma São os medos Os monstros Que formam Quem a gente é No filme É bem interessante Então A Lúcia Drummond Ela descobre Uma pessoa Que não tem um monstro E vai investigar Isso no primeiro volume Esse segundo Começa com ela Em Ouro Preto Fazendo A história se passa No Brasil Se passa em várias cidades Também do Brasil E o desenho Do Mario Kao Ele transita Numa coisa mais real Para um surreal Mas diferente Do desenho do Gilmar As cidades Elas são muito mais Identificáveis Por causa do traço dele E aí Ele vai para Ouro Preto Ela vai para Ouro Preto Logo no começo Aqui a gente tem Um pouco Para quem conhece A cidade Vai identificar Bem Esses lugares Bem no centro Da cidade E vai tentar Procurar Nos registros Se alguém Alguém sem monstro Já foi registrado E A busca é meio que Infrutífera Mas tem algumas Algumas pistas Que vão Levar ela Num autoconhecimento Numa viagem De autoconhecimento Aí a gente tem Alguns elementos Como O Tropeller Que é o Engano do olho Uma palavra Francesa Mas que é uma Técnica artística Que mexe com a Perspectiva Para criar Falsos reais Um dos exemplos Um dos exemplos Que eu poderia dar Nas igrejas Principalmente barrocas Que a gente tem O teto Aqui a gente vai Ele vai mostrar A gente tem O teto Aberto Para o espaço Como se fosse Como se realmente A gente pudesse ver o céu Mas na verdade É só uma pintura Nas Em manifestações Mais recentes Principalmente Grafites Urbanos A gente vê Algumas pinturas 3D Que transformam As calçadas Em abismos Então essa é uma Brincadeira Que existe Com o olhar Esse é o Tropeller Fazendo Fazendo esse trabalho Uma outra pista Está na frase Numa frase Alemã Que na verdade É de uma obra Do Heiner Heich Um poeta austríaco Do final do 19 Início do 20 E ele Basicamente Ele é um Ele é um poeta Existencialista Então traz pistas Sobre Para onde esse roteiro Quer nos levar Todas as palavras Que estão em outras línguas Tem várias aqui Elas estão As traduções E as notas No glossário Lá atrás Indicando o número Da página Mas a gente não tem Indicação ao longo Da história Que existe Que existe página É uma escolha Estética Não colocar as páginas E a gente não tem Nenhuma indicação Que existe uma nota De rodapé Uma nota de fim E aí Essa leitura ficou Um tanto quanto lenta Por eu tentar entender E buscar Quais eram os significados Dessas frases Em latim Alemão E todos esses Os termos E tal Que no fim Quando eu terminei De ler a revista Aí eu fui ver Os extras Tem extras bem legais Essa página Emulando Páginas de jornal Notícias Reais Que ocorrem No mundo De um monstruário Misturando Política Contemporânea Do nosso mundo Como monstruário E aí foi aqui Que eu descobri Que existiam as notas E eu tinha Já perdido um tempo Eu tinha quebrado A minha leitura Na tentativa De me aprofundar Mais No que estava Sendo mostrado Essa acho que é a única Crítica Que eu tenho Eu sei que foi Uma escolha estética Faz sentido Ela Sem o número de página Você tem Uma leitura Fluida E direta Mas existem elementos Que me levavam A isso Mas enfim Na história A gente vai Fazer essas Levantando Essas duas questões Existem outros Outros elementos Também Importantes Mas que vão levar A Lúcia A Buscar Não mais Essa personagem Que não tem um monstro Que seria Que é a Darcy Mas levar ela A entender Um pouco Da essência Da humanidade O que que leva Uma pessoa A continuar existindo Ou a paralisar De medo Os seus medos Os seus monstros O que que eles provocam É nessa discussão Que a revista A história de monstruário Ela vai nos levar Gostei bastante Gostei muito Desse final A arte do Mário Kau Acho que Nem precisa comentar Eu já falei sobre Várias revistas do Mário Kau Aqui nos vídeos Do canal E é uma arte Realista Com um toque Com um toque Um pouco mais Simplificado No traço Mas ele traz Bastante Do real E ele é tão Entrelaçado Com os roteiros Do Lucas Oda Que Ele é orgânico É difícil você falar Do roteiro Sem falar da arte Ou falar da arte Sem falar do roteiro Porque uma coisa Conduz a outra De uma forma Bem interessante O que eu ressalto Talvez É Na mudança Aqui a gente tem Um capítulo Que chama Intermeso Começa até com uma Referência A X-Men Mas Nessas páginas O roteiro O desenho Quando a Lúcia Volta para São Paulo O desenho Ele deixa de ser Colorizado Pelo Danilo Freitas Faz uma colorização Do resto Do volume Que ela é mais Ela é digital E ela é muito legal Ela faz uma composição Muito Muito interessante Mas nessa quebra O Mário Karl Começa A se destacar Por ser mais Experimental Ele testa Outras técnicas Ele testa Outras narrativas Que mostram Um pouco Dessa jornada Mental Do protagonista Bem legal É um momento Um pouco diferente Um pouco mais Livre De uma arte Já Bastante Interessante E bonita Que tem no resto Do volume E é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Prestes No Facebook Me sigam no Instagram Me sigam No arroba Pestogaudio Entra no Tapioca Mecânica De vez em quando Eu vou postar As resenhas escritas Dessas três obras O Monstruário A Justine E o Cramunhão E o Desencarnado Que eu insisto Em falar Cramunhão Eu tenho que pensar Antes de falar Procurem Saber um pouco mais Sobre essas obras E lê-las Que são histórias Bem legais Bem interessantes Que vale a pena Ir atrás E acho que eu já falei Tudo Talvez alguma dessas coisas Você encontre Na Amazon Talvez não Mas qualquer coisa Que comprar na Amazon Entra pelo link Vai ajudar bastante o canal E acho que é isso Até mais Comentem aqui Se vocês já leram Gostam desses autores Não gostam Se vocês já leram Essas revistas Ou leram outras obras Desses mesmos Escritores E desenhistas A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrimos Tchau 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 Obrigado.